Eu nunca vi meu filho desse jeito, meu filho revoltado dessa forma, meu filho foi criado de igreja, meu filho tem princípios, meu filho foi criado com amor e carinho no meio das irmãs, tá certo? E meu filho chegar ao ponto de ficar, de pedir a Deus pra tirar ele, sabe? Pedi pra ele o faredão, gente, isso é muito grave, tô mexendo com o psicológico do meu filho e eu estou revoltada, eu estou indignada, sabe? Sabe uma mãe indignada com ódio, sabe ver aquele povo mexendo com a mentalidade do meu filho, um menino que viveu a vida estudando, agora tá lidando com um bando de cobras, gente ruim, miserável, é difícil ver, meu filho tá aquele jeito surtando, tô mexendo com o psicológico do meu filho, igual fizeram com o Lucas e o Lucas pediu pra sair, tô fazendo a mesma coisa com o meu filho, eu tô com muito ódio de muita gente, Meu filho acredita na bondade das pessoas, meu filho acredita na bondade de Lumena, meu filho acredita na mudança de Carol, eu espero você aqui fora, eu espero você aqui fora, rapaz, você precisa conhecer uma mulher de verdade, tá? Uma mulher pra outra, rapaz, tá? Porque você é uma pilantra, você sabe que é uma pilantra, uma cebosa? É você, e eu espero você aqui fora, minha camarada, pra você ver o que é mulher, tá certo? E eu peço a vocês, público, em nome de uma mãe que tá vendo seu filho sofrer, apoie meus filhos, apoie meu filho, por favor, gente. E eu peço a sua mãe que tá vendo seu filho, por favor, gente.